Amigo, meu recado hoje é para você, morador do Vale servido pela Sabesp. Preste muita atenção na sua conta, porque a Sabesp tem feito lançamentos exorbitantes em algumas delas, alegando que andou um tempo sem o leitor do relógio. Isso é uma coisa muito grave, porque de repente você vem pagando uma quantia ínfima e vem depois uma conta assustadora numa lambada só. Isso já foi verificado e percebido em São José dos Campos, onde há mais de 500 reclamações colocadas junto ao PROCON, que já dividiu o grupo em quatro audiências públicas, das quais a primeira já assegurou a 153 pessoas um acordo. A Sabesp deve, nesses casos, comprovar que realmente houve o consumo, fazer, quem sabe, um parcelamento ou, quem sabe, um acordo para o pagamento dessa diferença, ou então o consumidor que pagar a mais o que foi imposto pode mais tarde exigir a devolução em dobro, como prevê o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Não se deixe levar pelo primeiro impulso, a conta vem muito alta e tem gente até que se assusta e entra em desespero. Vá ao PROCON e exija o seu direito.